Companheiros e companheiras, bom dia. Eu acho que nós hoje estamos vivendo uma conjuntura política no nosso Estado aonde se está buscando uma composição ou composições ou candidatura ao governo do Estado na qual seja possível derrotar a direita. Acho que essa composição e a vontade de todos os dirigentes políticos que estão nessa mesa ou mesmo fora dela já está mais do que uma vez demonstrada. Nesse momento o que nos cabe é a expectativa dessa negociação de quem será o nosso candidato ou candidato a governo do Estado ou pode, sabe-se lá o que vai dar, inclusive ter mais do que uma candidatura nesse campo, o que seria para nós nada bom. Mas hoje a nossa conjuntura é difícil de ser analisada e decidida em rápido tempo agora de uma semana ou até de três, quatro dias. E como nós construímos até agora, eu creio que nós temos um pouco de tempo mais para construir. Mas essa construção nossa tem um objetivo. Nós não podemos permitir que Lerner, reencarnado em Beto Richa, vença essas eleições. Nós temos o objetivo completo, claro, não permitir a volta do neoliberalismo para o nosso Estado. Essa é a responsabilidade que temos todos os três ou quatro partidos que estão sentados aqui nesta mesa. A outra questão que eu quero chamar a atenção é que, pela primeira vez, eu pelo menos não vou votar no Lula. Silêncio, porque nós vamos votar na Dilma, que o Lula não pode mais ser candidato a governador. Já confiei nessa brincadeira com uma companheira aqui na frente hoje, e eu quase apanhei quando eu disse que eu não ia votar no Lula. Porque nós vamos votar na Dilma. E que é importante para nós ter em mente, nesse momento. Nós temos um partido, o Partido dos Trabalhadores, que foi construído para mudar a história do nosso país. E o PT começou a mudar a história desse país sem sequer ter chegado na presidência da República. Eu quero lembrar que foi na Praça Clóvis o primeiro comício pelas diretas, quando o Lula e o PT vêm sozinhos nesse comício. E o PT construiu a democracia nesse Estado, nesse país, com outros partidos. Mas nós começamos a mudar a história em tanto voz e vez a classe trabalhadora. E nós vamos continuar mudando a história. Elegemos o primeiro presidente com os nossos aliados, e com os nossos aliados e aliadas vamos eleger Dilma a primeira mulher presidente desse país. Mas para eleger Dilma, há um desafio enorme. Cada um de nós, dirigentes dos partidos que apoiamos Dilma, temos que sair daqui e construir comitê em cada uma das nossas cidades. E planejar campanha em cada um dos municípios. Porque não cai de graça. Não podemos esperar horário de televisão. É trabalho para ontem. E esse é o nosso objetivo. Se nós sairmos daqui organizados, organizando comitê em cada uma das municípios das cidades, nós elegeremos Dilma, elegeremos o governador ou a governadora que representará todos nós que estamos nessa mesa e nesse plenário. E elegeremos o nosso candidato ao Senado e pela primeira vez na história uma senadora que é a companheira Grace. Então, companheiros e companheiras, aqui não estamos aqui para fazer festa, mas para pensar a conjuntura e organizarmos os nossos partidos, para sairmos vitoriosos em todos os cenários, não importando qual seja, em Dilma eleita no primeiro turno. É esse o nosso desafio. Obrigado.